Oi! 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 Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu não sei como é que eu não tinha mostrado antes, que são coisas essenciais. Sabe aquele momento que você tá na rua, você vai encontrar o crush e você percebe que você tá com um bafo de leão? O que que você faz nessa hora? Você choraria! Porque agora você não chora mais. São vários itens que você precisa ter na sua mochila e você vai aprender a fazer em casa. Chega de desespero na sua vida! Dá um beijo aí aqui embaixo, viu, se você quer outras coisas dessas. E se você é lembrado de alguma coisa que eu não mostrei nesse vídeo e você quer aprender a fazer, comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou estar de butuca só procurando o que que vocês querem pro próximo vídeo. Se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui e vamos nessa! Essa é uma receita maravilhosa pra você fazer o seu próprio desodorante com ingredientes naturais. Por que eu não usaria o desodorante convencional, Kim? Você me pergunta. Porque o desodorante que você compra no mercado tem vários ingredientes que podem fazer muito mal à saúde, podem causar câncer, podem causar infecção, podem causar muita coisa. Então você ter um desodorante saudável é muito melhor e muito mais saudável. E essa receita em especial é super hidratante, também vai dar aquela clareada na axila. Então se liga! Primeiro eu tô colocando em um copinho duas colherzinhas de óleo de coco. Coloquei também uma colherinha de chá de azeite de oliva. E também uma colherzinha de sobremesa de óleo essencial de limão. Mas você pode usar óleo essencial de lavanda também. Todos os ingredientes que eu vou mostrar aqui são antibactericidas e antifungicidas. Então você não vai ter CC, pode ficar sossegado. Coloquei também uma colherinha de bicarbonato de sódio. E mexi, 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 mexi bem. Isso que eu tô colocando é opcional, mas é bem legal se você tiver na sua casa. Eu bati algumas babosas e deixei ela bem líquida assim e coloquei umas colherzinhas. O resto da babosa eu vou usar pra colocar no cabelo. Mexi até ficar bem homogêneo e coloquei no meu potinho pra eu guardar e levar em todos os lugares comigo. E aí você pode passar depois do banho, quando você achar que precisa. Ou quando você estiver naquele lugar e você sentir aquele CC bravo e falar MEU DEUS! Você pode passar ele e seus problemas estarão acabados. Eu gosto tanto da essência de limão porque ela parece torta de limão. Maravilhoso, fica cheirosinho. Tadá! A próxima receita é um lip balm bem hidratante porque isso é sempre útil. A gente sempre tá com aquela boca descascando e tudo mais. Primeiro eu acendi a minha galinha, né, pra começar a esquentar as coisas um pouco. E em uma colher ou uma concha, o que você tiver na sua casa, você pode colocar um pedacinho de batom. Só pra dar uma corzinha, mas um pedacinho bem pequenininho mesmo. Eu coloquei também manteiga de cacau. Você pode usar aquela manteiga de cacau que você compra na farmácia, mas eu tô usando manteiga de cacau pura. Que você pode comprar em várias lojas de essências e etc. Coloquei meia gotinha de óleo de coco e esquentei em cima da vela até ela derreter todinha e ficar tudo homogêneo. Com uma colher bem pequenininha, eu fui mexendo pra ir ajudando os negócios a ficarem tudo da mesma cor. Quando eu terminar, é só você colocar dentro do potinho que você quer carregar pra cima e pra baixo. Essa é uma receita super, super, super power e hidratante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, além de ser muito fácil, né não? Eu acho que o pior problema que me acontece é de repente eu tenho um compromisso de última hora e perceber que o meu cabelo tá oleoso, tá brilhante, tá estranho. Então pra isso eu vou ensinar uma receita diferente da que eu já ensinei aqui no canal. Eu peguei uma colher de maisena, mas pode ser talcão também. Pontinha de uma colherinha bem pequenininha de bicarbonato de sódio, um pouquinho de canela e óleo essencial. E essa parte é opcional, você coloca se você tiver, senão não precisa. Mistura tudo até ficar homogêneo e você já pode usar. Eu coloquei dentro desse potinho e ele tem essa separaçãozinha ali ó, que faz com que não saia totalmente um monte de pó e saia com o cabelo todo branco. Ele vai dosar e eu posso pegar um pouquinho de cada vez. E aí é só você passar na parte da raiz seu cabelo, onde tá bem oleoso e pronto. Essa é uma receita 3 e 1. Ela é protetora solar, dá uma cor pra tua pele e também deixa tua pele iluminada. Pra isso eu usei um protetor solar, o meu protetor já tinha uma corzinha, mas a ideia é que vocês usem alguns sem cor. Coloquei um pouquinho da minha base e coloquei também um pouquinho de iluminador ou uma sombra cintilante qualquer, bem pouquinho. Misturei bem até todas as bolinhas de iluminador se dissolverem e coloquei aí um potinho. A hora que você passar, ele vai fazer uma camada bem leve, bem fina, vai dar aquela disfarçada nos poros e vai deixar você mais iluminada. Olha que coisa mais linda. E não podia faltar pra aquele dia de mau hálito, né? Uma receita anti-bafo. Eu tô colocando 4 balas de menta, rauz na verdade. E por que você não comeria os rauz? Porque 4 rauz daria pra 4 vezes. E essa receita vai dar pra muito mais coisa. Coloquei também uma colherzinha bem pequenininha de óleo de coco, que é muito boa pros dentes e pro mau hálito. Coloquei também um pouquinho de água, esquentei no microondas por 30 segundos e ele saiu esse caldo verde aí. Coloquei dentro de um conta-gotas, mas pode ser dentro de um spray também. E pronto! Quando você precisar, é só você pingar algumas gotinhas na boca e os seus problemas serão resolvidos. Agora a gente precisa de um lugar pra carregar tudo isso, né? Então eu peguei um EVA desses brilhantezinhos, porque eu acho muito gracinha. De um tamanho que, claro, cabe todos os potinhos que eu separei, né? Que foram bem pequenininhos. Dobrei ele na altura que eu quero que fique e também dobrei a parte de baixo, ó. Desse jeito aí, ó. Eu fiz uma dobradinha pra dentro. Por que que eu fiz isso? Porque se você virar ele esticado, ele vai ficar muito rente. E você não vai conseguir espaço pra botar as coisas dentro, entendeu? Passei cola quente ali na lateral, desse jeitinho aí, das duas laterais. E grudei bem bonitinho, bem certinho, cuidando pra não ficar nenhuma cola pulando pra fora. Pra ficar bem bonito, com acabamento bem legal. Também tirei umas pontinhas só pra combinar com a parte de baixo mesmo, ó. Da... Eu não sei o nome dessa parte que vira, mas vocês entenderam, né? E ficou desse jeito, bem bonitinho. Pra ficar bem fechadinho, eu coloquei também um velcro. Grudei um velcro em cima e um velcro embaixo. Tirei as medidas pra ver se ele ia encaixar certinho. E aí, a ideia não é só ser uma necessaire perdida no meio da sua bolsa. Não! É você poder encontrar na emergência de maneira bem rápida. Então eu peguei uma dessas bolinhas de chaveiro. Coloquei ali na lateral. Você pode grudar com cola quente, mas ela não é muito segura e ela vai soltar com o tempo. Então eu peguei um desses spikes, dessas tachinhas. E grudei ali no cantinho, numa distância grande da lateral pra não rasgar depois. Apertei ali com a tesoura as pontinhas da minha tachinha. E vocês podem ver que ela ficou bem segura e ficou bem bonita. Coloquei todos os meus itens de emergência ali dentro. Fechei. E aí, a minha bolsa lá tem dois zippers. Então num deles eu coloquei a bolsinha presinha ali pro lado de dentro. E outro zíper é o que eu vou usar pra abrir e fechar a minha bolsa. Então quando você precisar, você abre e já vai ter ela em mãos. Legal, né? Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!